Nunca vou poder, nunca falar, pois eu vou falar, vou me vencer, só saber não é nada, sempre que tiver barreira Vou mostrar que posso enfrentar, que vivendo a minha vida eu vou alcançar, eu vou cantar pelo mundo, sinto quem eu sou Não vou me parar, um segundo, sei que não está bom, e eu vou mostrar, eu vou gritar, tudo o que sinto, tudo, tudo, e eu vou mostrar, eu vou gritar, tudo o que sinto, todos vão escutar